Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é não escolha a caixa de fidget toys errada! Temos aqui três caixinhas, onde vai vir embaixo dois fidget toys mais ou menos e um fidget toys muito legal, muito legal! Então, quem pegar o bom ganha ponto, são cinco rodadas, beleza? Beleza? Então vem pra cá, Luiz e Jean! E aí galera, tudo bem? Você tem fidget toys? Não, eu já tinha... Ah não, tem um fidget spinner. Só um que você tem? Ô dó, compra mais pra gente fazer depois o troco, viu? Eu tinha um que eu perdi. Então depois você compra mais pra gente fazer troca. Você tem algum fidget toys? Tem. Tem? Traz então depois pra gente fazer as trocas, beleza? Ah, eu acho que eu tô bem com os meus. Não, quer trocar? Não sei, tem que ver os seus. Então, a guerra, você não quer entrar na guerra? Vamos entrar na guerra. Ai, vai, muito legal. É legal, eu já estive com a Glendinha. Quem não assistiu, vai lá assistir, beleza? Bom, então vambora. Cada hora a gente tira dois ou um pra ver quem começa. Na verdade a gente podia seguir um segmento. Dois ou um. Eu começo? Eu depois. Não, fala aí, vai. Deixa a pá, daí eu depois. Então ele depois, você terceiro. Aí depois ele começa, você segundo e eu terceiro. Depois você começa, eu segundo e ele terceiro. Entendeu? Vai assim, ó. Aí na quarta e quinta a gente tira dois ou um de novo. Tá. Então beleza. Então vambora, vamos começar, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você é barata da Cabela Loures, temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sábado, domingo. Um vídeo só. Ficou um pouquinho rápida a explicação do dois ou um, mas deu pra entender, eu acho. Se não, vocês vão entender agora. Basicamente, vai vim dois, fit. Pode trazer a primeira rodada. E um legalzão. Primeira rodada. Foi. Já está aí os fidgetões. Sou eu o começo, né? Só tem um bom. Cara, que difícil começar. Não é tão bom assim. Não é tão bom. Acho que o melhor é o segundo. É mais de 50% de... Acho que é o melhor, o melhor é o que tem que ser com o segundo. É. Ah, eu vou no sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui. Ou aqui também, né? É, mas eu vou aqui. Então, os dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, viu? Não sei. Eu preciso de olhar os outros pra saber. Mas esse dependendo... Mas esse eu acho legal, porque ele é meio distressante. Você fica aqui, ó. E vai. Eu não gosto. Eu vou fazer outras coisas. Gosta não? Eu gosto, sabe por quê? Porque pra gente que tem imperatividade e não quiser concentrar em alguma coisa, isso aí ajuda a concentrar. Vamos ver, Luiz. Tira o seu. Eu vou sem pensar muito. Eu vou no um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, meu Deus. Entra os dois. Tá, não. Agora, sério, ó. Eu vou... Você tava lá. Eu vou... Eu vou... Nossa, escolhe um, cara. É tão difícil. Nossa, esse não. É o meu ganhar ainda. O meu ainda tá ganhando o seu. O meu ainda tá ganhando o seu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver aí. Nossa, o pessoal de casa veio primeiro. Sorte sua, hein? O meu é muito melhor. O meu é mais legal. E você acredita que esses dias eu tava... Onde que eu fui? Acho que eu fui... Eu não lembro onde que eu fui, mas tinha uma menina, assim, pequenininha aí. E aí o pai dela... Ah, tava no caixa pra pagar alguma coisa. Aí o pai, na fila do caixa, e a menina assim, no chão. Tipo, tá ligado? Muita mentida. Ai, eu tô triste, gente, porque real... Olha isso aqui. O ponto foi do G, ó. Eu tô triste. Pelo menos o meu não é tão... Tem o que fazer com esse pra mim? Não, amiga. Você só ganhou ponto. Ai, eu amo esse. Olha que delícia, gente. É muito, muito bom. Você viu como que é gostoso? Não, mas é por causa que não é a mesma coisa dos lados. Mas é porque... Os lados, você... Mudei tudo pra eu poder brincar e você foi e brincou no meu lugar, né? Pois é, você não fez nada assim. Você perdeu, a gente tá... Mas o brinquedo é meu, né? Olha que delícia. Deixa ele pro tiquinho também. Viu que delícia? É, legal. Isso é legal. Ponto pro Jean. Vem, segunda rodada. Segunda rodada. Luiz, você começa. Eu sou a última. Isso é bom ou não. Se eu... Não pode ficar tocando na caixa? Não pode ficar tocando na caixa. Você viu o que a produção falou? Não pode ficar tocando na caixa, você vai ser eliminado. Eliminado. Fala você, Lili. Você foi naquele... Você foi no qual, Cassio? Foi nesse, né? Eu fui nesse. Nesse. Então eu vou nesse. Nossa, isso é muito bom. Eu gosto muito. O senhor é muito bom, amigo. O senhor é muito bom. Eu gosto. Caraca, eu acho que você já ganhou. Vai. Será que de primeira, velho? Vai, não sei, porque o seu também é estressante. Não é. O seu é paíssimo. Isso é muito paíssimo. O seu é paíssimo. Deixa eu ver o meu. Não é estressante, não. Nossa, o meu é paíssimo. Esse aqui não tem nada. É o seu. Não é menos mal que o do JJ. Nossa, amigo, eu não faço nada. Olha aqui. É isso, mas... O que você faz com ele? É assim, ó. Só isso? É. Vigia, pelo menos, pode fazer um teatro. Faz aí. Oi, é seu Luiz. Saiu no atalho. Nossa, o meu foi braço. Eu uso o meu. Você acha ainda que o seu é pior? O meu é melhor. Bom, e o seu é o mais divertido. Você arrasou, hein? Na mosca. De primeira, de primeira. Ponto. Eu vou voltar. Ponto. Ponto, Pau Luiz. Terceira rodada. Que feio isso. Terceira rodada. Jean, você começa. E aí? Foi aqui. Eu vou aqui. Foi aqui a primeira e a segunda rodada. Então vai. Nossa, ele ganhou. Será? Certeza, velho. Esse é o mais legal de todos. É o que eu mais gosto. É difícil ter um que vai superar esse, viu? Nossa. Eu já sei que ele ganhou. Eu vou aqui. Nossa. Eu acho que fazer com esse de ser muito fácil. Não é não. Porque você pode escrever. Então você pode fazer dado de várias coisas. É. Tipo, dado de, por exemplo, tipo, em verdade, eu consegui você dar um beijo na boca. Você pode fazer isso também. E aí jogar, Bobão. Você pode fazer no papel também e tirar. É. Vai. Será que vai vencer o dele? Pra superar as expectatísticas? Não. Ele ganhou. Nossa. O senhor é muito mais pai que o meu. Eu prefiro o meu. Eu ia fazer isso aqui, ó. Você tem que apertar, viu, linda? Eu tô fazendo o quê? Tô fazendo o quê? O que eu tô fazendo? Você não tá fazendo nada. Você tem que apertar assim, ó. Eu tô apertando, menina. Assim, ó. Então o meu é mais legal que o seu. Porque o meu já tem uma utilidadezinha aqui, ó. Mas o meu também. Quem joga a rodada. Eu acho que eu posso fazer o meu. Volto pro Jean. Primeira também, velho. De primeira também. Caramba, velho. Caraca. Será que você vai ser de primeira? Ah, não. Agora a gente vai tirar de novo, né? Ele já fez dois pontos. Se ele fizer mais um, acabou pra gente já, viu? É. Acabou pra gente já. Se eu fizer os próximos dois, empata. E vai ter desempate. E se você fizer mais um, você empata também. E a gente tem que tirar de novo agora. Vamos. Dois, um, um. Eu, um, 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 um. Você ganhou, viu? Só a última. É. Ixi, eu. Quarta rodada. Vem. Quarta rodada, Luiz. Ah. Qual você vai? Ó, foi cá, foi cá, foi cá de novo. Acho que vai ser aqui agora. Lindo, as duas primeiras foi aqui. Ó, ganhou de primeira. Será? Empatou com certeza. Vai, Jean. Com certeza, esse é raro. Esse é raro. Ele é... Ah, tipo, é dois e um. Ele é dois e um. Ele é dois e um, não é? Aham, dois e um. Olha aqui, Jean, pegou o patinho. Ó, eu abri. Aí que eu vi. Né, lindeza? Ele é muito desnecessário. Viu, aqui o dado. Olha aqui. Que desnecessário. Ele faz isso aqui, ó. Mentira, ele é legal. Eu gosto, eu gosto. Ele é macinho, olha. Ó, eu peguei dois que eu gosto, velho. De montar ação de cubos, sabe? Me desestressaria, confesso. Olha, eu já consegui montar esse lado de carro. Verdade, dois cubos. Você gosta muito? Esse patinho caiu. Eu tenho um cubo mágico. Vamos ver o que que é o meu? Ah, o meu é tipo você, Jean. Ah, o meu é tipo você, Jean. Ô, velho. Então, olha aqui. É da família. Olha comigo. Todos que estão indo de primeira, tá ganhando, velho. Verdade, eu não fui de primeira na primeira. É verdade. E deu ruim. Bom, então, dois a dois. Se entrar a quinta rodada, vai entrar a quinta rodada agora. Se eu ganhar o ponto, vai ter desempate entre os dois. Se não, tá entre os dois. Deixa o like se você não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a barata do Cabo Valores. Temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sábado, domingo. Um. Vem, quinta rodada. Quinta rodada. Quinta e última ou não. Dois ou um. Que isso, o cara merecia só sair. Dois. Vamos para o ímpar. Dois. O cara já fez? Então sou eu, então. Dois, eu mandei dois. Mentira, você botou três. Menos dois. Dois ou um. Ah, não, mas joga muito, velho. O pai joga, joga muito. Ganhei. Eu não sou o último, não. Sou o último. Depois o último serão os primeiros. Ih, chance pra mim, hein. Vai, Luiz. Qual que você vai? Primeira caixinha, segunda caixinha ou terceira caixinha? Eu acho que por pensamentos de que eu não lá repeti. Gente, eu acho que eu vou de novo. Então, por isso que eu vou por um espessamento. Não, eu acho que você veio. Não, não, sério. Olha aqui, galera. Caramba, velho. Você só tá nos cubos. Não, sério. Então olha aqui. Pelo menos um você tem que fazer. Um pelo menos eu mostro. Cara, será que foi o dele ou será que a gente ainda tem chance? Deixa eu ver. A primeira e a segunda rodada foi aqui. A terceira foi aqui. A quarta foi aqui. A quinta, obviamente, ia estar aqui. Mas eu vou aqui. Paty. Ou é você ou é o Luiz. Eu ganhei. Tchan, 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 tchan. Eu acho que o meu tá quebrado. Vai. O meu é muito bom, mas tá quebrado. Vai. O seu é muito bom, mas tá quebrado. Ponto pro Luiz. O Luiz conseguiu. Luiz ganhou a brincadeira. Por que o seu tá quebrado? Esse aqui já tá quase montando. Quer ver? Você é bom? Eu sei montar, cara. Que sabe, Luiz? São fórmulas pra montar com o Luiz. Ah, agora eu vou... Nossa, essa hora eu vou estar acreditando mentira. Aqui, ó, já montamos primeiro. Nossa, por que o seu tá quebrado? Vou te ensinar, ó. Primeiro, galera. Não, deixa eu te falar. Ó, primeiramente, você monta esse... Primeiro essa parte aqui, ó. O branco. Qualquer cor, mas eu começo pelo branco. Aí você monta a cruz. Aí depois da cruz, você vai colocando, tipo assim, ó. Aqui você abaixa, aí aqui você bota um outro branco. E aí você vai arrumando só os brancos aqui. E aí depois você vai primeiro fileira. Então são tipo... Entendi muito bem, não. Tá, mas é tipo, são fórmulas, sabe? Entendi. Tipo, dois, dois, vira um, volta. Muito bom. São fórmulas. Eu já vi vídeo no YouTube. Que coincidência eu saí com o que eu gosto, velho. De primeira, e todos foram de primeira, velho. É verdade. É sério, galera. Hoje eu estou muito bem. É, vai lá perguntar se tá tudo certo na mão. Ó, deixa eu falar uma coisa com você. O seu, se não tivesse quebrado, o seu tinha ganhado. Você sabe, né? Tá larico. Eu sei, mas eu tô montando aqui pra eu ganhar. Acabou, vai dar tempo até o final. Entendi. Lá vai sim. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Não vai ficar só pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a barata no canal. Hoje temos três vídeos por dia. Tem dia, quatro horas, sete e meia. Um beijo e até o próximo vídeo. Caramba, aí, nenhum. É isso. Tá quase. Tá quase já. Tchau. Até o próximo vídeo.